Ló-ló-ló-ló-ló-ló, Ló-ló-ló, Ló-ló-ló, Ló-ló-Ló-Ló, Ló-ló, Ló-ló-ló, Ló-ló, Ló-ló-ló, 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 Ló-ló, Ló-ló-ló, Ló-ló-ló! Vem comigo, vem comigo, comunidade! Canta São Cristóvão! Sirei! É o salvador da pátria! É o nosso UTI! Abriu a porta da César! É o de caras daànica também! O meu bote tem cabelo na venda O Tuiuti me representa Meu paraíso esclareceu o Ceará Vou podejar Laiá, laiá O meu bote tem cabelo na venda O Tuiuti me representa Meu paraíso esclareceu o Ceará Vou podejar Laiá, laiá Vendeu-se o Brasil Num palanque da praça E ao homem serviu Pelo louco e modaça Vendeu-se o Brasil Do sertão até o banque E o homem serviu Vendeu lágrimas de sangue Do nada o bote vindo lá do interior Vestido pobre, nordestino sonhador Vazou da fome retirante ao Deus Vazará Sofrou as chamas do dragão do mar Passava o dia com medo do poesia Batendo cascos no calor dos mafoás Vazou os modos, defumando a boemia Levou no colo o iracema até o rás Como o churrão, chão de carlinho Nasceu moderna, fortaleza pro bichim Pega na viola, diz um verso pra ioiô O Salvador, o Salvador Pega na viola, diz um verso pra ioiô O Salvador, o Salvador da palha Ora, meu patrão, vida de gado Desse imposto marcado Não precisa de novo Quando clareirou o resultado Da flor de alicentado O aclamado vencedor Nem derraba eu morro Sequer assumiu Isso aqui, ioiô É um porquinho de macio Nem derraba eu morro Sequer assumiu Isso aqui, ioiô É um porquinho de Brasil O meu bote tem cabelo na venda O Tuiuti me representa Meu paraíso escolheu o Ceará Vou poder dar Vambora, comunidade, vambora! O meu bote tem cabelo na venda O Tuiuti me representa Meu paraíso escolheu o Ceará Vou poder dar Vambora, Celsi! Perdeu-se o Brasil Parante da praça E ao homem serviu Ferro, louco e mordaça Perdeu-se o Brasil Do sedão até o mangue E o homem serviu Perdeu lágrimas de sangue Do nada pode vir do lado interior Destino pobre No destino sonhador Vazou da fome Retirando-se o meu Deus Dará Sobrou as chamas do dragão no mar Passava o dia Ruminando poesia Batendo o castro No calor dos mafoais Bapu de pote Refumando a poeirinha Levou-se o povo Iracema Até o gás Com luxo não Chão de capim Nasceu mulher da fortaleza Curitiba Pega da viola Diz um verso pra eu O Salvador O Salvador Pega da viola Diz um verso pra eu O Salvador O Salvador Da pátria Ora Meu padrão Vida de gato Desse povo Tão marcado Não precisa de doutor Quando clareou O resultado Da bombóia Alicentado Aclamado Vencedor Nem derra Perrou Seguera sumiu Isso aqui Oiô É um pouquinho de Brasil Nem derra Perrou Seguera sumiu Isso aqui Oiô É um pouquinho de Brasil O meu nome tem Cabelo na venda O Cunhuti Me representa Meu paraíso Esclare o Ceará Vou potejar Vaiá, vaiá O meu nome tem Cabelo na venda O Cunhuti Me representa Meu paraíso Esclare o Ceará Vou potejar Vaiá, vaiá Vendeu-se Vendeu-se o Brasil No palanque da praça E ao homem serviu Ferro, louco e morraça Vendeu-se o Brasil Do sertão até o mangue E o homem serviu Perdeu lá E mais de sangue Do lado pode E do lado E perdiou Destino pobre No destino sonhador Passou da fome Retirante a beijará Soprou as chamas Do dragão no mar Passado o dia Arruminando coisinha Parando o caço No calor dos mafoás Papo de pode Perfumando a coerinha Levou no corpo E nasceu até o gás Combucho não Chão de capim Nasceu no guerra Fortaleza Pega na milora Diz um verso pra ioiô O Salvador O Salvador Pega na milora Diz um verso pra ioiô O Salvador O Salvador Da pátria Ora, meu padrão Me dá desgato Desse povo tão marcado Não precisa de dolor Quando clareou O resultado Tava um forte ali sentado Aclamado O vencedor Nem derra Nem derra Sequer assumiu Isso aqui o ioiô É um corpinho de Brasil Nem derra Perra Sequer assumiu Isso aqui o ioiô É um corpinho de Brasil O meu bosque Cabelo na venda O tu e o ti Me representa Meu paraíso Escolheu o Ceará Vou potejar Lá, 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 lá O meu bosque Cabelo na venda O tu e o ti Me representa Meu paraíso Escolheu o Ceará Vou potejar Lá, 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 lá Muito obrigado, meu bem O meu bosque Cabelo na venda O tu e o ti Me representa Meu paraíso Escolheu o Ceará Vou potejar Lá, 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 lá O paraíso O tu e o ti Agradece por tanto carinho E nasce para o raios O saldador da pátria O sea O sea O sea É um corpinho de Brasil O sea Oye